Eu tenho gestos atos, sei como te mandar Aprendi destinos por te usar Sérgio atuel, que pensa no que quer Tenho tudo planejado pra me impressionar Busco um fim de tarde, meu rosto enquanto a luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha paixão será que ele não As coisas são mais fáceis na televisão Não tem o vaso, alguém me vê, não acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Eu quero ouvir você Ainda encontro a porta do amor Ainda encontro a porta do amor Ainda encontro a porta do amor Eu tenho a porta exata pra me fotografar Aprendi nos livros pra um dia usar Sérgio atuel, que pensa no que quer Tenho tudo programado pra te conquistar Eu tenho um papo que sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha paixão será que ele não As coisas são mais fáceis na televisão Não tem o vaso, alguém me vê, não acontece Não sei porquê, não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Eu quero ouvir você Ainda encontro a porta do amor 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 Joga o chá, alguém me vê, não acontece Eu não sei porquê, eu não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Eu vou ouvir você Ainda encontro a porta do amor Será? Ainda encontro a porta do amor 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 Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor